Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês galera Mano, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês Galera, hoje é um estilo de vlog aqui no canal, tá? Vou tentar postar esse vídeo aqui pra vocês até final de semana E galera, deixa eu pegar a iluminação aqui, ó Vou pegar aqui, ó, que tá focando, beleza? Então galera, esse ano aqui de 2020 vai ser um ano muito bom, se Deus quiser Eu quero falar algumas coisas no caso, né? Pra vocês aqui nesse vídeo, muita coisa que vai acontecer no canal este ano Então galera, já mete o dedo no like, deixa o dedão no like Se inscreve no canal, que esse vídeo tá cheio de revelações pra vocês E muita coisa boa que tá pra vir aí pra vocês, ok? Sentei aqui galera, então, vamos conversar mais olho no olho, né? Tava fazendo um estilo de vlog ali, tal, pra dar mais contraída no vídeo E galera, eu tenho muita coisa pra fazer nesse ano de 2020 No canal, galera, muita coisa boa vai acontecer E... Galera, esse ano aqui no canal eu quero deixar ele mais profissional, certo? O canal vai ficar mais profissional, o conteúdo vai melhorar A gravação, né? A imagem, o cenário Eu tô fazendo uma transformação lá no quarto Que eu vou tirar armário, vou comprar mesa, vou botar pra lá e pra cá Vou botar softbox, vou botar câmera nova, cara Conteúdo do canal esse ano vai ficar profissional Galera, fazem seis anos que eu gravo conteúdo pra internet Fazem seis anos, exatamente seis anos que eu tô querendo fazer isso Mas nunca me sobrava dinheiro Eu tinha sempre outras coisas para comprar Graças a Deus consegui comprar minha moto Fiz minha carteira de habilitação E agora vou poder tá investindo no canal, beleza? E cara, eu sou muito grato por isso E esse ano é nosso, cara 2020 é nosso Vou gravar lá dentro pra vocês mostrando o que eu vou mudar Porque daqui a um dia eu vou gravar também, galera Montando estúdio e tudo mais E like nesse vídeo, né, galera? Talvez o canal fique sem vídeo em um mês Não sei quanto tempo vai ficar sem vídeo Mas em breve eu vou estar voltando pra vocês, beleza, galera? Vai ter bastante conteúdo massa no canal Muito conteúdo bacana Espero que todos vocês aprovem o conteúdo Vou gravar bastante unboxing Comprando produtos da China, né? Esses produtos aí que eu compro importado, certo? Vai ter bastante dica no canal Vai ter bastante tag E vídeos aleatórios Espero que vocês gostem, galera Galera, deixa eu abrir a porta aqui pra vocês Beleza, cara? Vamos entrar lá dentro de casa Eu quero gravar umas coisas pra vocês Acho que vocês já conhecem a casa aqui, né, galera? Já gravei alguns vídeos e tal, tudo mais E... Lá pra dentro é o meu quarto Lá dentro, naquela porta lá É o meu quarto Naquela porta lá, ó Que tá ali, ó E, cara Em casa é um lugar bem bonito, né? Vou até gravar aqui pra vocês Deixa eu abrir a janela Olha que vista linda, cara Lugar maravilhoso pra... Morar, né, mano? Deixa eu fechar aqui, ó E, galera, eu vou mostrar pra vocês O meu quarto, né? Eu vou gravar o meu quarto ali O que eu quero mudar No canal, beleza? Galera Tô gravando aqui o PC Ó, tem um violão ali do lado, né? Tudo mais E aqui, ó Cadê o meu caderno? Não sei onde é que tá Eu tenho um caderno que eu tava fazendo Umas anotações Pra... Pra conteúdo, né? Que eu tô programando pro canal E, galera, como é que vai funcionar? Esse computador, a princípio É pra ficar aqui, ó O computador é pra ficar aqui Mas esse armário aqui, galera Olha esse armário velho aqui Cheio de coisa Assim, tem que dar uma organizada Esse armário aqui, ó, galera Vai sair daqui O que vai acontecer, galera? Vou tirar o armário daqui Tudo isso aqui vai sair daqui Esse armário Todas as coisas que estão em cima Vai sair daqui Deixa eu gravar de lado aqui Pra vocês, galera Deixa eu puxar a cadeira aqui, ó Tirar o... Esses fios daqui A cadeira tá em cima do negócio Vou tirar aqui, ó Deixa eu gravar aqui pra vocês Pegar mais de lado, né, galera? Essa cadeira aqui sai às vezes fora Deixa eu sentar aqui na cadeira Ó, galera Ó, vocês tão vendo que esse espaço aqui, ó Do armário é bem grande O que vai acontecer, galera? Eu vou tirar esse armário daqui E no fundo, galera Você pode ver que a casa aqui, ó Essa parte aqui é de madeira, né? O que vai acontecer, galera? Nessa parte aqui de madeira Eu vou botar um papel de parede Fazer um fundo bem legal Aqui vai ficar uma mesa Pra unboxing no canal As softboxes vão ficar mais ou menos Aqui no lugar onde tá esse sofá Esse sofá eu não sei onde é que eu vou botar ainda E aqui vai ficar a mesa E com as softboxes, as câmeras O cenário top demais Iluminação boa, né? Pra gravar pra vocês E além de vídeos que eu vou fazer no computador também Então vai ter tanto vídeo no computador Como unboxing pra vocês E esse ano, cara, vai ser um ano muito top Vou tá querendo fazer muita coisa pro canal Deixa eu gravar aqui na TV, ó Aqui, ó E galera Deixa muito like nesse vídeo Comenta aí sugestões de vídeos pro canal E é isso aí, galera Pra finalizar o vídeo, então, galera Me segue aí no Instagram Beleza? Lá no Instagram Eu vou tá postando muita coisa pra vocês esse ano Muita foto da hora E tudo que acontece aqui no canal, né? Os bastidores, digamos assim Então deixa o like aí no vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até a próxima Valeu! Tamo junto! E então